Olhos de princesa Lindos como o mar Você surgiu De ecrã Numa parte de sol Te enviou O ar Queria ser Franz Ford Coppola Ou Godard Pra rodar Toda sua Maravilha Você surgiu Passarela Desfila a luz Inspira O ar 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 O movimento Pensa Caratinga Começa a articular Desde 2009 Quando foi criado O dia do escritor caratinguense Esse foi um grande marco A partir daí A partir daí Começamos a desenvolver Parcerias com a própria Doctum TV Através de documentários Resgatando a história do nosso povo Hoje nós estamos fazendo esse grande evento Que é um sarau É uma manifestação Uma libertação Da cultura Do pensamento Até da vontade De ver a cidade Pulsar de forma diferente Como foi aqui Bem colocado Pelo manifesto Por uma caratinga De cara limpa Então eu acho que essa força Esse cotidiano Sempre mudando Sempre buscando inovação É uma característica do movimento Daí o movimento Pensa Caratinga Estou apoiando Participo Acredito Acho que o que está acontecendo aqui É uma coisa que nós só vamos entender A importância dela mais a frente Quando os partidos Deixam de representar o coração O sentimento do povo Quando você tem uma situação dessas Onde o interesse individual De cada projeto De cada político Se coloca acima dos interesses da sociedade Dos sonhos da sociedade A sociedade se levanta Sempre assim Inclusive esse vídeo Que foi transmitido Sobre o início do grupo Caratinga Dos jovens Quando todos os políticos da cidade Apoiavam o regime militar E a sociedade começou a se levantar por si Hoje diante dessa indignação Contra a corrupção Contra essa desigualdade Que não é superada Contra a educação Que ainda não consegue Ter os recursos suficientes A decisão política suficiente Para alavancar a construção De um novo Brasil A sociedade está no limite Ela não suporta mais Ela não suporta mais Ver uma classe política E ver uma situação política Onde os interesses individuais E a corrupção Se coloca como um sistema Então acho que essa manifestação aqui Principalmente quando a arte A cultura Pela própria sua natureza O teatro, a música, a dança A poesia, a literatura Porque ela é livre Então ela se coloca sempre acima Então nesses momentos Que a sociedade precisa De sonhar Precisa de ver longe Precisa de acreditar A música, a arte em geral Tem um papel muito importante Então a gente vê aqui Esse coreto Onde no passado Há mais de 30 anos Atrás O sonho de uma sociedade Democrática Se colocava Vejo hoje isso Como o início de um movimento Para a gente construir Uma nova democracia A nossa democracia Da forma Que foi construída Da forma Que ela foi vivenciada E hoje está consolidada Ela não atende mais Os anseios E necessidades Do nosso povo Então é um movimento Espontâneo Da comunidade de Caratinga Que certamente Amanhã vai ganhar Uma placa aqui Assim como Esses jovens Da década de 70 Ganharam a placa aqui Eu acredito nisso E eu fico muito confortável Porque eu sempre acredito Nessa força do povo Na capacidade do povo De transformar as coisas De construir a história Então eu fico muito feliz Que Caratinga Estar dando esse basta Público A todas as manifestações De corrupção De malversação Dos recursos públicos A coisa é muito maior Do que uma simples denúncia É um sentimento De que é possível De que não suportamos mais Acreditar Que os projetos Que estão aí Vão permanecer Porque eles não atendem Ao sonho Da sociedade brasileira Caratinga é minha maior inspiração Na verdade O ser humano É minha maior inspiração Estar Assim No convívio Das pessoas Diretamente Me inspira Muito E é um espaço aberto Para expor As ideias Também que surgem A partir Dessa rotina Então Na verdade Eu conheço Paulinho Há anos E a gente já participou De sarau Juntos E na verdade O primeiro sarau Na casa do Carlão Quando eu mudei Para Caratinga Ele me chamou Para ir E a gente Quando a gente participa Dessas coisas Às vezes a gente acha Que não é nada Mas é impressionante Como se expandiu Como existem pessoas Que há 5 anos atrás Não estavam ligadas Nesse movimento E que hoje em dia Estão aqui assistindo Show Estão aqui participando Então existe uma formação De conteúdo Existe uma formação De público Como eu já tinha te dito Existe uma Existe uma Uma É uma formação mesmo Apresentar para as pessoas Coisas que não são É Não estão no cotidiano Da televisão Não estão na novela Entendeu? Coisas que fazem parte Da nossa vida pequena Mas que não é pequena É a vida real mesmo Assim é muito bacana Estou muito feliz Tivei os seus pulsos Pra te ver sangrar Até A última gota Serrei a grade Te joguei do sete no andar Pra te ver esborrachar na calçada Te afoguei na privada Dei descarga em você Pra te ver entalada Dentro do PVC Te dei um tiro de Galachnikov Você só teve enjoo E tornou engove Você não quis morrer Te envenenei com formicida Chamei o carro Fumacei Mas mesmo assim Você não quis morrer Ninguém mata um grande amor Ninguém mata um grande amor Dentro do coração Se você tem a receita Se você tem a receita Vem correndo me dizer Uma maneira De matar você Ninguém mata um grande amor Ninguém mata um grande amor Eu não mato você Eu não mato você Ninguém mata um grande amor Ninguém mata um grande amor